Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha essa receita deliciosa, bem refrescante, levinha, perfeita, gente, pra dar tchau, adeus mesmo a esse calorzinho que tá demais. Não sei se onde você mora tá quente, mas aqui no Ceará tá demais, gente. Então é uma receita leve, deliciosa, com frutas frescas, é sensacional, né? Sem contar que tem a musa que deixa isso aqui bem geladinho, cremoso e gostoso. Então bora deixar de conversa e partir te ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Vamos dar início então à receita, aproveitar, gente, que tá muito quente. Não sei onde você mora se tá quente, mas aqui no Ceará tá bem quente, chega o ar tá tipo ressecado, né, irmão? Demais, tá muito seco, não tá tipo não, tá muito seco. É tanto que você acorda tipo com uma roquidão, sabe? Então eu vou pegar essa receita que ela é bem fresca, com bastante frutas e ainda é geladinho no estilo de sobremesa, porque tem uma mousse que vai envolver. Porque assim, tradicional, aquela salada de frutas é feita com o caldo da laranja. Só que aqui nós vamos fazer com uma mousse e maracujá. Vai dar aquela caprichada, né, gente? Trazer o quê? O frescor e o geladinho da mousse. Ó, fácil demais. Aqui eu tenho 200 gramas de morango. O morango, ele já está higienizado, né, gente? Todas as frutas. Aqui eu tenho 200 gramas, não sei se eu falei. De kiwi, duas unidades. Aí, manga, eu tenho uma unidade de manga. Eu tô colocando todas as frutas que não vai amargar, né? Que vai deixar uma combinação gostosa. Ó, vocês têm que ter atenção, por exemplo, em frutas como banana, maçã, pera. Porque como nós não vamos fazer com o caldo da laranja, vocês precisam espremer limão em cima dessa fruta pra que ela não oxide muito rápido. Então, se for usar banana, a pera ou a maçã, pega meio limão e passa por cima. Aqui eu tenho três unidades de bananas. Podem fazer que super funciona. Porque faz tempo que ele cortou essas bananas e não escureceu. Tem que ter. Se você não colocar o limão, ela vai ficando escurinha, tá? E aqui eu tenho uma xícara de chá bem cheia de uva. Irmão, será que vai caber nesse recipiente, hein? Eu falei pra você. Vou dar uma mixada. Eu acho que não vai caber. Mas vai. Não é pra tá mexendo, gente, apertando a fruta, não, tá? É uma mixada. Você já monta essa receita onde você vai servir. A não ser que você pegue e sirva em taças. Em copinhos, né? Em copinhos. Porque aqui em casa a gente faz aquela tradicional com o caldo da laranja. E aí a gente deixa na tigelona mesmo dentro da geladeira, tá? Mas aí vai de acordo com como você quer servir. Pode dar certo, né, gente? Porque é fruta, aí tem aquela desculpa. Não engorda, pode papocar. É, mas tem uma moussezinha com leite condensado que eu vou botar agora. Que fica papum. Ó, aqui eu escolhi as frutas, que a gente mais gosta aqui em casa. Mas aí você pode diversificar, tá bom? Se não quiser colocar uva, não coloca uva. Não quiser colocar kiwi, não coloca kiwi. Coloca uma outra fruta que você goste. Como eu já dei de exemplo aqui, a maçã, a pera. Fiquem à vontade. Se quiser trocar a uva verde pela roxinha, é literalmente a gosto em relação às frutas e às quantidades. Eu falei aqui no vídeo as quantidades que eu estou utilizando. Aí assim, gente, nós vamos deixar isso aqui reservado um instantinho. Enquanto nós vamos fazer uma mousse natural com a fruta, com o maracujá mesmo. Pra deixar essa receita, ela bem refrescante. Bem gostosa. Vai ficar bem tropical, né? Vai, vai ficar. Ah, pronto. É isso aí mesmo. Vai ficar bem tropical, bem refrescante e levinha. É uma delícia. Bora lá. Aqui, gente, não tem segredo nenhum. Como eu acho bonito e gosto daquela sementinha do maracujá, eu não vou peneirar. Então, eu vou colocar aqui o maracujá inteiro. Se você não quiser aquelas sementinhas, você bate o maracujá puro aqui e aí depois você peneira e traz só o concentradozinho da polpa, né? Mas vai para o momento que fica melhor ainda com a sementinha. Vai ficar sensacional. Aqui o maracujá. Se você quiser colocar mais, pode colocar também. Aí, adiciono uma caixinha de creme de leite. Aquela coisa bem tradicional, sabe, irmão? Estou só observando que eu tenho que aprender. Sem muito kikiki, o básico mesmo. E um leite condensado. Não vai gelatina, tá? Esse aqui é uma... Pra ficar só cremosinho mesmo. Gente, aqui é a concentração total. É. Pra aprender. Aí, ó. Vou tampar. E enquanto eu bato aqui, que é um minutinho, vocês vão no link aqui embaixo e se inscreve no canal do meu irmão. Cuida. Do Bruno Rafael. Aí, aqui, ó. É só despejar o... Uau! Isso daqui aqui dentro. Calma. Senão vai derramar aqui. Aí eu vou ajeitando. Novamente, se você não gostar da sementinha, dessas pintinhas do maracujá... Pode deixar, pessoal. Fica sensacional. De verdade mesmo. Você sabe que eu só indico o que é bom, viu? Por isso que eu indico o canal do meu irmão. Olha aí. É. Menino. Marqueteiro, viu? Rapaz, você tá sendo pago quanto? Em raiva. Ó, gente. Vocês crêem nisso. Coloquei aqui. Aí, aqui não tem segredo, não. É mexer. Cuidado pra não amassar as frutas. Deixa gelar pelo menos uns 30 minutos. Que o Bruno tá aqui. E eu tô achando que não vai dar tempo de gelar, não. Eu tô só observando. Mas, gente. Deixa gelar, tá? Vai já derramar e sujar o... Como é o nome desse negócio mesmo? Esqueci. Suplá. Suplá. Você é agorejando desse jeito, meu filho? Olha. Já passou fora ali. Aonde? Ali, ó. Quase derramou. Não derramou? Sim, mas... Gente, e aí? Tá aprovada? A receitinha. Matar esse calor. Uma frutinha. Tem certeza que a criança que não gostar de fruta, aí é mais assim. Desse jeito que elas vão comer, que vão rachar o bico. Ó. Aqui eu vou levar pra geladeira. Vou deixar 30 minutinhos. Ou você pode levar para o congelador, freeze. Não vai dar tempo de congelar em 30 minutos, mas vai ficar bem gelado. Fica mais gostoso ainda. Mas é isso. Geladeira em 30 minutos. Eu volto e a gente se segue. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Coloquei aqui uma porçãozinha pra provar junto de vocês. É outro nível, viu? Se você gosta de salada de frutos, com essa daqui... Bota manga. Ó, a combinação de manga e banana é sensacional. Mais uma. Muito bom. Essa receita aqui, gente, tá o ouro. Ela é muito saborosa, é levinha. Bastante fruta, combinação sensacional. Te garanto que vai ser sucesso na sua casa. Até quem não gosta de fruta, vai amar comer fruta dessa maneira. Beijão, fiquem com Deus e aguardo todos vocês no meu próximo vídeo. Fui!